Quando uma pessoa é levada para outro lugar à força, sob ameaça ou até enganada, isso é considerado tráfico de pessoas. Mesmo que tenha concordado em ser transferida ou alojada em um local, se a pessoa for coagida a permanecer naquela situação, é uma vítima de tráfico humano. Não existe um tipo específico de vítima, mas mulheres e crianças são alvos mais frequentes. Seja para exploração sexual, de trabalho ou até extração de órgãos. A violência contra essas vítimas faz com que apresentem ansiedade, medo e sinais de perseguição. Se você observar qualquer sinal de domínio, maus tratos ou condições precárias de trabalho, lembre-se. Tráfico de pessoas é crime e tem pena de 4 a 8 anos de prisão. Se você souber ou desconfiar que alguém está sofrendo esse abuso, ligue para os direitos humanos. Diz que sim e denuncie. Você pode salvar uma vida.